A Dengue Mata foi lançada aqui na SIM durante esse lançamento da campanha a doutora Ana Gugel, efeitologista, que muito nos ajudou com informações do período, principalmente da pandemia de Covid, está aqui para falar também com a gente sobre essa questão da dengue. Ana, primeiro de tudo, uma campanha como essa, qual a importância da gente fala, fala, fala para as pessoas realmente ouvirem isso e começarem a agir contra a dengue? Como é que é isso para você que está envolvida nisso no dia a dia? Essa campanha é fundamental, porque se a sociedade não se organizar para isso, é o que eu digo, a saúde não vai ter estrutura para pessoas doentes, para esse atendimento e essa orientação. Então, vai somar conosco, então eu achei fundamental. Para quem está assistindo a gente agora, ainda tem dúvidas sobre a dengue, né? A partir de que momento se preocupar? O que pode vir a ser dengue? Como é que é isso no nosso corpo? O que o paciente precisa entender é em que dia que ele está da doença, tá? Então, a gente começa a contar. Eu comecei com febre ontem e dor no corpo, hoje é o D1 da doença. Aconteceu aí 24 horas, é o D1. Aonde que eu complico? Eu complico no D3, no D4, entendeu? Então, eu vou complicar lá, se eu for complicar, no domingo, na segunda, onde eu vou ter alguns sinais de alarme. Entre eles, é uma dor na barriga que não passa, é uma sonolência, é uma pressão baixa. Esse é um sinal de alerta, ele tem que procurar o atendimento médico, tá? Isso é imediato. Então, ele tem que estar consciente do dia de evolução da doença e que, por exemplo, se isso acontece no sétimo e no oitavo dia, eu não preciso mais ficar tão temeroso porque já passou a fase crítica. Então, a importância do paciente entender o momento que ele está na evolução da dengue. A pessoa que já teve dengue, no momento que ela pega de novo, essa segunda vez, pode ser realmente mais forte que a primeira? Pode sim. O sistema imunológico está ali treinado e, da segunda vez, ele vai com força total e é por isso que a gente faz a forma grave. Mas eu lembro que a gente pode fazer a forma grave no primeiro episódio da doença. A gente acabou de ser informado durante a reunião também que as vacinas, nesse primeiro momento, não vêm para Maringá, né? Qual que é a importância, então, da sociedade agir cada vez mais, já que essa vacina não vai chegar tão brevemente e mesmo que ela chegasse, né, para agir de qualquer forma? Pois é, a gente sabe que mesmo contando com o privado, a gente não tem quantidade suficiente de vacina, né, para a população. Número dois, se eu não tiver o vetor, que é o mosquito que leva e faz toda essa doença, já estaria resolvido o problema. Então, a vacina é mais uma arma para que a gente possa vencer essa batalha. Mas ela, sozinha, não vai resolver o nosso problema. Então, a gente precisa dar conscientização, eliminar os vetores e a vacina vem, sim. Uma proposta ótima, com uma imunidade ótima, mas não é ela sozinha que vai resolver. Antes de devolver para o salsicha, a última pergunta, muitas pessoas que têm a dengue, elas falam sobre fortes dores. E acho que é importante a gente ressaltar isso para as pessoas também, porque essa dengue, ela pode realmente ser muito forte e ela acaba com a pessoa mesmo. Pode, e bem lembrado. E essa dor, em tempos de dengue, eu preciso usar só de pirona, que pode, é um mito, às vezes, achar que não pode, né? E paracetamol. Então, evitar, principalmente em crianças, o uso do ibuprofeno, tá? Então, essas medicações, tem que cuidar demais, porque a gente vai ter dor mesmo e, muitas vezes, acaba lançando mão desses anti-inflamatórios, que são contraindicados. Obrigado, Sal. Eu vou voltar contigo aí no estúdio. Se, por acaso, você tiver alguma pergunta para ela, ela também vai estar te ouvindo aqui, tá? Não, é importante, eu vou fazer duas perguntas que eu quero fazer para a doutora Ana Gurgel. Você falou dos medicamentos aí, esse é muito importante. Por quê? Porque a criança fica com uma febrinha, a mãe fala assim, ah, não é nada, não. Eu vou dar um remédio. E se a mãe ou o adulto tomar o remédio errado, como a senhora falou aí, a situação, em vez de melhorar, vai piorar e pode chegar até numa dengue hemorrágica, né, doutora? Isso. Como a dengue, eu tenho uma tendência a fazer sangramento, na hora que eu uso o anti-inflamatório, eu aumento a chance. Então, nesse período, até que se prove o contrário, febre é igual a dengue. Então, a gente vai evitar usar o uso de anti-inflamatório. É o dipirona, que é o importante, tem que dar o dipirona, não, mas se dipirona, não. Dipirona, toma o dipirona, que o dipirona não vai fazer mal. E qual é o outro medicamento que pode se aplicar também? Tem mais um. O paracetamol. O paracetamol, que também a gente compra facilmente, tem acesso, ele vai também ter ótimos benefícios. Uma pergunta agora importante para as pessoas terem uma noção. A gente tem que falar. Porque a dengue, ela dá, cada dia ela dá um sintoma diferente. Um dia você está com dor lá no fundo do olho, outro dia você está com dor de cabeça, outro dia você está com febre, outro dia você não aguenta nem levantar da cama, que as pernas estão tudo doloridas. Cada dia é um sintoma diferente. E a pessoa fala, não, uma gripinha, alguma coisa. Não, tem que tomar cuidado para não entrar nessa daí que não é nada e depois da complicação, que aí tem que ir para o hospital na marra, né, doutora? Isso aí. E a gente, então, entendendo essa doença, como ela caminha, que ela dura sete dias de febre, normalmente cessa no quarto, quinto dia, e que aí eu posso complicar, isso fica bem mais fácil do paciente compreender que se acontecer qualquer coisa, nesse sentido ele precisa procurar imediatamente o auxílio médico. Mesmo ele não estar no sinal de alerta, quando a febre cede, que é o período crítico, é muito importante também que ele faça uma avaliação. Tá. Eu ia terminar com a senhora, mas eu quero fazer uma perguntinha agora sobre o danado mosquito. Porque o mosquito é o mesmo danado do mosquito da dengue, é o mesmo pernilongo que nós temos em casa lá, que o pernilongo fica nas nossas orelhas, e você quer matar ele. Mas o pernilongo não faz o mal, e o danado do mosquitinho que vem, que nem zune na nossa orelha, que pica, que você nem vê, porque o pernilongo, quando pica o cês, fica vermelhinho. Esse aí nem vermelho não fica, e a picadinha dele é a picadinha que pode levar até a morte. Tem diferença do pernilongo normal e esse danado, esse mosquitinho da dengue, aí, doutora? É toda essa característica que você falou. Muitas vezes a gente tá preocupado mesmo com aquele que atazana, faz barulho, que pica e deixa marca, mas o vilão é esse outro. Pouco barulho, pica de dia, e de uma forma anestesiada que a gente pouco sente. Então, tomar bastante cuidado, lembrar de usar roupas claras, da gente, se possível, ter mosquiteiro em casa, cuidar do nosso vaso, da nossa água parada, se possível, usar repelente e reaplicar. Isso também é super importante. Então, dependendo da marca, a gente tem essas orientações em bula e, junto disso tudo, a gente pode aliar a vacina. Só assim, com educação e orientação, que a gente vai conseguir passar por tudo isso com menos óbito, né? Porque a gente sempre comenta, é uma doença prevenível, que ninguém deveria morrer. Eu ia terminar, mas mais uma pergunta. A senhora é doutora. Nós temos casos de pessoas que estão, por exemplo, em situação grave nas UTIs dos hospitais, que a senhora tem esse conhecimento. Por exemplo, Salsicha, tem gente que está com problema de dengue, está na UTI, é caso grave. Aqui na nossa cidade, pelos hospitais que a senhora anda, a senhora consegue detectar isso? Tem alguma informação? Ou não chegamos nesse ponto de ter pessoas, estado gravíssimo nas UTIs por causa da dengue? Ou da complicação da dengue, doutora? Ainda não chegamos. A gente teve uns dois pacientes que, infelizmente, ficaram um pouco mais graves, mas, assim, neste momento, a situação ainda é de orientação, é de cuidado, para que isso não venha a acontecer. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço a senhora. As orientações foram muito importantes. Agradeço a senhora que esses momentos que nós passamos dificuldade, principalmente, a doutora sempre nos atende, nos orienta. Obrigado, Bruno, com as informações. Qualquer coisa, se prepara uma reportagem, para a gente passar mais detalhes amanhã. Vou tentar fazer um programa no sábado, convidar alguém da Secretaria de Saúde para vir explicar sobre a dengue, e falar um pouquinho mais desse assunto. É complicado, é difícil. Ah, Salsicha, você está falando de dengue de novo. É, mas quando pega alguém da nossa família, a gente pode perder um parente nosso. Então, vamos todo mundo se cuidar. E parabéns pela atitude da Sim, que está tomando frente por parte da sociedade para colocar a campanha na rua. Eu acho que a campanha tem que ser aquela campanha para as pessoas saberem mesmo. É, a dengue mata. A campanha não tem que ser... Ah, não, não, não. Tem que ser a campanha firme para o povo saber que a dengue, infelizmente, mata e pessoas já morreram aqui em Maringá.